Tá com saudade do que eu gostei Sentir o seu corpo no meu Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama, vontade, cidade Prova que me ama, arruma as malas e vem-se embora Vem, Guanabara e vem, vem, Guanabara e vem Tá com saudade do neném Vem, Guanabara e vem, vem, Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Vem, Guanabara e vem, anulous Amor à distância dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma as malas e vem se indora Vem, vai na barra e vem Vem, vai na barra e vem Vem se juntar com o seu neném Vem, vai na barra e vem Vem, vai na barra e vem Cuida de mim que eu fujo de ti também Vem, vai na barra e vem Vem, vai na barra e vem Vem se juntar com o seu neném Vem, vai na barra e vem Vem, vai na barra e vem Cuida de mim que eu fujo de ti também Vem, vai na barra e vem Vem, vai na barriguinha Vem, vai na barra e vem Vamos juntos nessa festa maravilhosa Em uma barriguinha Que são as previdas Valeu!